Aô, aô, boiadeirinha chegou Aô, aô, trinzeiro do mato comandou É Chilei Lohana Cheguei da roça na cidade, pôs positividade A menininha cresceu, tá prendendo as bolas brechas O sistema aqui é bruto, nunca vi tanta pressão Os carros tudo ligados, paredão, comando o som Se bora! Na roça vinte em assossego, canarim tá na janela As moda aqui é diferente, piseiro dá na capela E segunda tô voltando pra roça ganhar dinheiro Sexta eu já tô de volta curtindo lua, sereira Solta, solta o batidão, aumenta, aumenta o som A boiadeirinha vem do tiktok do sertão No mato nós faz dinheiro pra gastar esse viseiro Toma uísque, bebo pinga, ainda nós fuma paeiro Aô, aô, boiadeirinha chegou Aô, aô, trinzeiro do mato comandou Aô, 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 boiadeirinha chegou Aô, aô, viseiro do mato comandou Vem com a boiadeirinha Cheguei da roça na cidade, positividade A menininha cresceu, tá aprendendo as malembras O sistema aqui é bruto, não cabe tanta pressão Os carros tudo ligados, para o bom comando, som Se bora! Na roça vinte em assossego, canarim tá na janela As moda aqui é diferente, piseiro dá na capela E segunda tô voltando pra roça ganhar dinheiro Sexta eu já tô de volta curtindo lua, sereira Solta, solta o batidão, aumenta, aumenta o som A boiadeirinha vem do Tik Tok do sertão No mato nós faz dinheiro pra gastar esse piseiro Tom o uísque, bebo pinga, ainda nós fuma paeiro Aô, aô, boiadeirinha chegou Aô, aô, trinzeiro do mato comandou Aô, 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 boiadeirinha chegou Aô, aô, viseiro do mato comandou